E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Decladista E agora eu vou fazer a escala de Fá para vocês aprenderem, beleza? Vou ensinar aqui vocês, para vocês praticarem bastante, beleza? Então vamos lá Começa aqui na tecla Fá maior Sol Lá Lá sustenido Dó Ré Mi E Fá Volta no Mi Ré Dó Lá sustenido Lá Sol E Fá Aqui é a mesma coisa, ó Fá Sol Lá Lá sustenido Dó Ré Mi Fá Mi Ré Dó Lá Sustenido Lá Sol E Fá Então vai ser mais ou menos assim Que você vai treinar Amém. Agora eu vou tocar algum fundo pra vocês verem aqui, beleza galera? Então vamos lá, usando apenas essa escala. Amém. Bom, é isso galera. Então recomendo vocês praticarem bastante esse exercício. A escala de falha é um pouco complicada, né? Mas com o tempo vocês aprendem, beleza? Eu particularmente achei ela um pouco complicada. Mas é isso aí galera, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no meu canal e valeu. Até o próximo vídeo.